Um compasso que emite luz? Vamos falar sobre isso? Acabamos de lançar a linha Compass, um produto deluxe by Avanti. E por que um compasso? Você pode rotacionar suas hastes da forma que quiser, tal como o objeto geométrico. São diversas combinações que podem mudar de acordo com o seu desejo e de forma muito simples. Olha só! Muito legal! Disponível nas cores branco fosco ou preto fosco, a Compass é feita em alumínio, que a torna extremamente leve e prática de manusear. São três versões diferentes para cada cor. Mini, Max ou Duo. Uma mais linda que a outra, não é mesmo? Graças ao seu sistema de direcionamento, você consegue ajustar seu efeito luminoso em praticamente 360 graus, permitindo que você crie efeitos de luz incríveis. Não se preocupe com lâmpadas, já que o LED vem integrado e com uma cor de luz perfeita para decoração. Amarela 2700 Kelvin. Super aconchegante e bonita! Ah, os modelos Mini Max possuem 5 watts de potência e o Duo 10 watts, resultando em máxima eficiência e economia na sua conta de luz. Veja algumas dicas de onde usar sua arandela Compass. Dormitórios, salas de estar, recepção, escritórios, halls de escada, corredores ou áreas de circulação. As possibilidades são infinitas. Anote esta dica. Utilize mais de uma arandela para criar efeitos ainda mais criativos. Arandelas Compass. A geometria nunca foi tão bela. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.